Música Per mais de volta ao vivo com você e olha só pessoal, as férias escolares chegaram. Acabou aquela rotina de leva e traz da escola e as tarefas diárias. É hora de descansar e brincar. Mas e aí em, o que fazer quando os pais trabalham o dia inteirinho? Os pequenos reclamam que ficam em casa sozinhos, longe dos amigos e às vezes não dá nem pra viajar durante esses dois longos meses aí de férias. Mas então, não se preocupe. Pra te ajudar nessa tarefa, eu recebo hoje ao vivo aqui no nosso programa a pedagoga Juliana. Juliana, seja bem-vinda. Obrigada pela participação aqui conosco. Até inclusive eu falei sobre isso aqui na manchete no início do programa. Ou seja, as pessoas, os pais acham que esse período de férias não é muito importante, é simples pra criança. Realmente, é um período que passa pros pais, acaba passando logo. Pras crianças, não passa tão logo assim. E detalhe, é fundamental até pro crescimento, pra autoconfiança das crianças. Eu tô certa nesse meu raciocínio? Com certeza. É muito importante que os pais ofereçam nesse período de férias um tempo de qualidade pros filhos. Pra aqueles que trabalham, a sugestão é estabelecer um rodízio com outros pais, pra que as crianças encontrem os amigos da escola, porque só pelo fato de terem uma companhia de um par de mesma idade, já é o interessante pra eles. E manter esse contato é muito bom. Continuar então vendo os amiguinhos. Com certeza. Não simplesmente deixar longe, depois na época de aula que volta a se encontrar. Não, não. Eles estabelecem uma afinidade ao longo do ano letivo e é interessante que essa afinidade se mantenha ao longo das férias também. Entendi. Gente, olha só que interessante que ela colocou aqui. Fazer um rodízio de pais. Você, papai, mamãe aí que tá nos acompanhando, que trabalha o tempo inteiro, enfim, o filho tá de férias, não consegue disponibilizar muito tempo pra ele, fazer um rodízio dos pais, ou seja, fazer com que os pequenos se encontrem e aí a quarta-feira é meu dia de brincar então com todas as crianças. Depois quinta acaba sendo pro outro pai. E assim vai. Você inclusive é um exemplo disso, né, Juliana? Com certeza. Eu estou ainda trabalhando e minha filha já ingressou nas férias. E nós combinamos ao longo do ano letivo com outras mães e nós estabelecemos um rodízio. E é até importante pra criança que ela se sinta responsável por organizar esse encontro com os amigos. Então ela combina as brincadeiras que vai fazer, por mais pequena que seja, ela acaba se sentindo importante em receber os amigos e oferecer aquilo que ela tem dentro de casa. Ah, que legal isso. Que tipo de brincadeiras, por exemplo, você diria pra fazer nesse rodízio e também não só no rodízio? Aqueles pais que ficam em casa nesse período mais com os filhos, que acabam reservando um pouquinho mais de tempo pros seus filhos? Bom, a gente vale, é importante ressaltar que durante o ano letivo eles têm uma rotina muito rígida, são horários e tal, e agora é o momento pra descansar e ter uma rotina mais flexível. Então esquece aquele negócio de rotina. Com certeza, é lógico que escovação, alimentação, isso a gente mantém. Mas é interessante também que eles tenham outras brincadeiras, que as brincadeiras não sejam tão dirigidas, mas oferecer materiais como argila, que eles adoram, e desenvolve outras habilidades motoras também, atividade com recorte, colagem, a culinária principalmente, ajudar, auxiliar, fazer biscoito, e outras atividades também. Separar uma tarefa por dia, por exemplo, um dia vai fazer piquenique, o outro dia é de contato com a natureza, o terceiro, contação de histórias, uma tarefa por dia e colocar isso pra criança. Seria também uma forma interessante? É interessante porque eles acabam criando uma expectativa praquilo que vai acontecer, e eles acabam planejando também aquilo que eles vão fazer e na companhia de quem. Começam a se organizar pra aquele momento, então é bastante interessante. Com relação a tarefas educativas, ou mesmo assim, aquela mãe que costuma cozinhar bastante, colocar o filho junto pra cozinhar e falar, por que o queijo tá derretendo, o que tá acontecendo aqui, enfim, acaba também ensinando pro filho. Essa forma também acaba sendo uma tarefa educativa pra eles, uma brincadeira educativa. Claro, na verdade eles não compreendem ainda esse aspecto, mas eles acabam aprendendo essa dinâmica, mas de uma forma mais lúdica, entendendo essa questão de volume. Ai, vão cinco xícaras, então eles já vão compreendendo essa questão de volume numa receita, em outras brincadeiras eles também acabam desenvolvendo outras habilidades. O pai e a mãe que acabam deixando de lado e não fazem nada com a criança, deixam ela somente em frente à televisão ou ao computador. O que pode acarretar com essa criança? Bom, acabam os estímulos cerebrais, eles acabam decaindo, então é interessante estabelecer uma rotina pra esse tipo de atividade. Jogos eletrônicos, a televisão, ter um horário determinado justamente pra que isso não aconteça e aproveitar esse tempo mais livre pra desenvolver outras habilidades que são importantes pro ano escolar. A criança que fica entediada, que fica em casa, por exemplo, que eu citei antes, dessa forma o pai acaba não fazendo nada com a criança, brinca muito pouco, mal dedica o seu tempo. pra criança isso também acaba virando um estresse? Com certeza. Ela vai preferir ficar dentro da escola, na companhia de outros amigos, com atividades dirigidas, do que permanecer em casa, porque o tempo que ela tem em casa não é um tempo de qualidade. Na verdade, o que a gente conversa muito é que não é a quantidade de tempo que ela permanece. Podem ser 15 minutos, mas que aqueles 15 minutos sejam dedicados a ela, que desenvolvam alguma habilidade, que ela se sinta importante, já são suficientes. Muitos pais que trabalham fora levam os seus filhos pro seu ambiente de trabalho. E aí, isso tá correto ou errado? Na verdade, apenas é uma alternativa deles, mas já que levam os filhos pro ambiente de trabalho, que junto carreguem alguns materiais que possam ocupar a criança e que ela tenha um momento prazeroso acompanhando o pai. Você falou antes que é importante deixar um pouquinho a rotina de lado, mas depois vai voltar, na época de escola, vai voltar aquela rotina toda, inclusive acordando cedo, enfim. E aí, a criança vai conseguir essa adaptação novamente? Com certeza. A expectativa é grande pro volta às aulas, pra rever os amigos, conhecer a professora, a turma, a sala de aula. Então, eles acabam criando essa expectativa e a rotina acaba ficando um pouco mais facilitada nesse sentido. Eu falei do acordar cedo, estipular horários. Tipo, ah, você acorda todo dia, digamos, pra ir pra escola às sete horas da manhã. Durante as férias, as crianças acabam dormindo até o meio-dia. Tá certo essa diferença de horário ou é interessante colocar um horário X pra acordar? Nessa questão de acordar, dormir, é bom manter um horário não tão rígido, mas também não tão flexível assim. Justamente pra ter um aproveitamento de um tempo mais saudável. Porque se a criança acaba acordando no meio-dia, ela dispensa muito daquilo que ela poderia ter feito anteriormente. Tem muitos pais também, gente, que a gente coloca aqui, que inclusive eu tava falando com a Juliana durante o intervalo, acabam terceirizando a educação. E nesse período de férias acontece a mesma coisa. Dedicam pouco tempo ao filho, mas o filho tá brincando, porque tá com os amiguinhos, ele tá, de certa forma, curtindo as suas férias, mas não está com os pais. Isso também pode acarretar em algum problema pro filho? Na verdade, ele acaba perdendo aquele vínculo e aquela proximidade que ele teria se ele aproveitasse esse tempo também na companhia da família dele. É importante, então, o pai ficar... Como você falou, nem que for 15 minutos já é o suficiente pra pelo menos ele sentir... Mas se for nem de qualidade já é o suficiente. Ok, e com relação às colônias de férias, você é a favor? Depende. Ah, se a alternativa for esta, a única alternativa, desde que seja de forma prazerosa e lúdica, é uma opção. Mas se tiver uma outra alternativa, de aproveitar esse tempo com o filho, de mostrar pra ele outras possibilidades que ele possa ter, é interessante ficar com ele. Mas se a alternativa é a colônia de férias, se for uma coisa lúdica e prazerosa, que não fique naquela rigidez que é o ano escolar, é uma opção. Tá certo, então, Juliana, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. Algumas alternativas que a gente colocou aí, então, pra você curtir as férias com os seus filhos. Detalhe, sem deixá-lo de lado, fundamental, então, a presença do pai e da mãe. A gente colocou aqui no início o lance de rodízio. Deixa um dia, então, dedica um dia do seu tempo aí, um período legal do seu tempo, pra ele e seus amiguinhos. O outro dia o outro pai faz e tal, pra você que trabalha fora. Ou então, também, aquela outra opção que a gente colocou aqui, 15 minutos do seu tempo já vai ser o suficiente, com qualidade, pra que seu filho sinta esse aconchego de pai e mãe, que é fundamental também pro desenvolvimento dele e pra autoconfiança dele. Obrigada, mais uma vez, pela participação aqui no nosso programa.